Fala aqui com o Thiago Souza, Thiago, você abriu o placar, eu queria que você destacasse o seu gol e destacasse esse primeiro tempo. Boa noite, primeiramente, nosso time é um time muito aguerrido, né, soubemos aproveitar essa oportunidade do gol, que veio muito rápido, e já emendamos logo com o segundo, é uma boa equipe, a equipe que veio de Parnaíba, mas nosso time tá focado e é um time aguerrido, como eu falei, né, só quem tem a ganhar é quem tá assistindo, prestigiando. É verdade, eu achei legal que você tá tirando foto aí com o Alessandro, nós temos três jogadores que fizeram a festa aqui, o Alessandro, o Thiago Maia, o próprio Jeová, o Júnior, enfim, são atletas que contribuem ainda com o futebol amador. Com certeza, são pessoas maravilhosas, eu tenho o prazer de conviver praticamente que diariamente, o Alessandro é um excelente profissional, dentro e fora de campo, o seu Jeová também e ainda mais o Thiago Maia, né, são pessoas excelentes.